Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria Gente, esse vídeo é de agradecimento a Evelyn Amaral que me enviou novamente pela terceira vez Muito obrigada Evelyn, me enviou esses santinhos aqui Santinhos bordadinho, vou já mostrar a vocês Cada santinho que ela me enviou, são lindos, eu vou já mostrar aqui a vocês Mas primeiramente quero agradecer aqui a Evelyn e também pedir desculpas a ela Por não ter feito esse vídeo há muito mais tempo Ela me enviou esses santinhos no tempo do Natal, tá bem? E quero dizer a você Evelyn que levou mais de um mês para eu receber Porque eu vi que você mandou antes, me enviou antes do Natal Muito bem, eu recebi, eu acredito que foi na segunda semana de janeiro, por aí Então, estamos em fevereiro e isso foi no mês passado Muito bem, levou muito tempo para eu receber e muito tempo para eu agradecer também, né? Então, mas, muito obrigada Evelyn, essa é a terceira vez que você me envia esses santinhos São mesmo lindos, eu fico deslumbrada com esses santinhos Não sei onde você encontra esses santinhos, né? Você mora no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio Que maravilha, né? Você poder encontrar esses santinhos É cada um mais lindo que o outro, gente Vou já aqui mostrar a vocês, tá? Aqui o primeiro, vamos lá Esse é de São Miguel Arcanjo Tem aqui a oração Aqui, muito bem Oração a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embuste e a selada do demônio Ordem-me, Deus, instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da Melissa Celeste Pelo poder divino Príncipe, tai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo único para perder as almas, amém Veja, gente, o detalhe aqui, olha Desse cartão Muito lindo, ok? Aqui é o segundo Qual que eu vou mostrar primeiro é isso daqui Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Nossa Senhora proteja o Brasil E abençoe todos os brasileiros Aqui, olha Tem uma oração de consagração A Nossa Senhora Aparecida Se eu for o segundo cartãozinho Esse daqui também é muito lindo Olha aqui, olha No detalhe Aqui atrás tem uma oração Uma oração não, uma frase do Padre Pio Que Jesus seja a estrela que te guie Através do deserto O deserto desta vida Ok Esse foi o terceiro Esse outro aqui Muito lindo Amei esse daqui Daqui a Do tempo pascual Daqui atrás tem Esse hino, né A oração Tem em latim Tem em português Como vocês podem ver E olha aqui o detalhe Muito lindo Muito lindo Amei esse cartão Esse é outro cartão Aqui, olha A missa também De Nossa Senhora de Fátima Aqui atrás tem A oração do Anima Christi A alma de Cristo Tem em latim E tem em português Muito lindo Veja aqui o detalhe Aqui nas bordas Aqui ao redor Muito lindo esse Muito lindo E esse também Eu amei esse cartão Esse santinho De Nossa Senhora de Fátima Eu tenho grande devoção A Nossa Senhora de Fátima Olha aqui O detalhe Mas é lindo, né Gente Olha E aqui é Meu Deus Aqui Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço perdão Pelos que não Creem Não adoram Não esperam E não vos amam Lindo Amei Esse daqui Aliás Gostei de todos Claro Cada um mais lindo Que o outro Como eu disse Então Muito obrigada Evelina E desculpe Pelo atraso Ela demora Em fazer esse vídeo De agradecimento Tá bom Então é isso Gente Fica com Deus Nossa Senhora Tchau 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 Tchau